E aí família JTEC, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarem mostrando como você está modificando ou então trocando a sua foto de perfil de dentro do seu canal no YouTube Então você vai estar utilizando o aplicativo Estúdio para estar modificando a sua foto de perfil dentro da sua conta do YouTube Você vai vir até o aplicativo Estúdio no seu dispositivo Em seguida aqui dentro você vai apertar do lado direito superior que vai ter aqui a sua foto ou então até mesmo o letrinho simplificando que é o seu canal Você aperta nessa opção, vem até em editar perfil do canal Em seguida aqui do lado do seu nome terá a sua foto de perfil que já está adicionada No caso só está uma letrinha, você aperta em cima que vai ter tipo uma câmera Selecione a sua foto de perfil, vai apertar aqui em galeria e aperta permitir Selecionei aqui uma foto minha mesmo normal e logo após ter selecionado uma foto minha vou apertar aqui em salvar como foto de perfil Após você ter apertado em salvar como foto de perfil, espera carregar E já vai ter aqui trocado e adicionado a sua foto de perfil de dentro do seu canal do YouTube Então é uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais, espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E até a próxima pessoal E até a próxima pessoal E até a próxima pessoal A CIDADE NO BRASIL